Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus E ainda marcada pelos beijos seus